olha gente coisa maravilhosa essa pedra aqui na na divisa de silvestre que é paraíba e um povoado aqui é município de afogado da engazeira aqui no sertão do pernambuco vou aproximar para vocês verem mais bonita pedra bonita né agora grande viu vontade muito é de ir lá mas eu não sei o caminho que vai pra lá mais um mais um fenômeno da natureza né dá uma chegada mais perto ali vou dar uma pausa chegar mais perto aqui mais perto aqui ó essa pedra é linda demais acho bonito mesmo é quando ela aqui perto nós temos aqui na filmagem é uma coisa mas dá pra ver mais ou menos como é que é essa pedra ela tem uma fenda no meio e lá em cima lá no topo lá em cima deixa eu ver se eu aproximo pra vocês verem tem uma cruz lá em cima acho que alguém vai lá fazer alguma é só lá pra cima né é bonito demais deixa eu adiantar aqui ó acho que eu vou dar uma aproximada mais acho que eu vou dar uma aproximada mais mas vou chegar mais perto um pouco lá aqui mais perto um pouco aqui a pedra tá bonito bonito demais nettamente deixa eu ver se vocês vão ver se vocês vão olhar deixa eu adiantar aqui deixa eu adiantar aqui umas casas ali por perto não é mesmo E pertinho Mora o jeito dessas casas aqui Com certeza Bonito demais Deixa eu ver se eu chego mais perto do Pocali Pronto gente Isso aqui é a final Finalzinho do vídeo aqui Pra vocês verem Como é que é uma beleza Quem não for inscrito Se inscreva no meu canal aí Dê um like aí E um comentário Vamos ver Vamos pra mais um vídeo Até mais Filmar mais um pouquinho né As casas do lado Aproximar um pouco aqui Vai sim Vai sima cruz da hein Então, vamos lá.